Seguinte, gente, estamos aqui em mais um mapa que vai explodir a sua mente, mano. Não sei, mais um daqueles mapas que você fica totalmente bugado sem entender o que tá acontecendo. E hoje parece que a gente tá preso dentro de uma prisão toda com ilusão de ótica. Sério, a gente vai tentar passar essa prisão, fugir dessa prisão com esse mapa todo bugado. Ai, cara! Minha, eu sou mágico, eu sou doido, eu sou doido. Tá, e eu tô com o Alec Monte, olha o Alec Monte. Ai, cara, eu vou querer! Oi, meus queridos, ó, hoje é o seguinte, Bacati e Aleczinho. Hoje temos que fugir dessa prisão. A gente tem aqui uma prisão. Pera aí, a gente vai entrar, mas... Tá, você quer fugir pra onde? Porque não tem nada. Ah, mas... Ah, querido, 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 querido. Bacatinho, vem cá, DTP, meu querido, deixa eu aqui dar a fire resist de novo que perdeu, né? Porque eu percebi que esse mapa tá cheio de lava, meus queridos, então a gente não gosta de cuidar. Ah, então é um desafio. Tá, tudo bem. Tá, aqui tá os créditos do mapa, gente, pra quem quiser ler aí, tá todos os créditos aí, eu acho, entendeu? Maiconia! Tá, aqui não tem nada. Pera aí, mas tem uma sala, Maiconia, não aparece na sala? Mano, cara, não tem nada. Menino, que da hora! Mano, é esse tipo de prisão que a gente tem. Vem, eu tô vendo 10 eu, eu tô vendo eu ali, tô vendo eu aqui, tô vendo ali. É verdade! Eu também tenho! Mano, que louco! Gostei, gostei, gostei. Gostei, gostei. Tá, tudo bem. Vamos seguindo aqui. Ah, tá virando de novo! 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 Olha aqui! Olha ali, olha ali! Pedrão! Mano! Eu tô vendo vocês 20 vezes, porque você tá gigante! É, você também, Abacate! Olha lá! Eu tô vendo essa feiura tripla! Eu tô vendo essa feiura tripla! Não, tá mais grande! Tô brincando! Tá, vamos embora! Vamos seguindo! Oh, oh! Olha o que tem que atrás aqui! Olha, olha! Oxi! Caraca! Ah, é um braquinho de rato! Sim, ali a gente vê grandão! Eu vou virar ratinho! Eu vou virar ratinho! Você vira ratinho! Ai! Deixa eu passar! Pelo que eu percebi, a gente vai ter que passar por aqui e entrar nesse bloco aí, né? Vamos aqui! Passei! Boa! Eu já vi isso! Você não viu não? Eu não vi! Sério? Eita, bexiga! Virou normal de novo! Ai, eu te volto! Eu tô normal! Gostei! Tá, vamos seguir! A gente tem que passar isso aqui! Calma! Beleza! Tá! Aí, passei! Beleza! Tá! Passou aqui também! Toma cuidado! Eita, bexiga! Meu Deus! Tá! Espera! Tá de cabeça pra baixo! Não, não, não! Oxi! Na lava! Gente! Pera aí! Deixa eu ver! Vou cair assim! Vocês estão me vendo? Ai! Oi, gente! Meu Deus! Que estranho! Oi, Alec! Vem cá no grito! Cai reto! Cai reto! Ai, parece que tá no meu ouvido, menino! Ai, doeu! Nossa senhora! Pode gritar! Tá, tudo bem! Cliquei aqui! O que você faz? Abrir aqui! Ai! O que? Ai, beleza! Mano, tá! Como é que ficava? E agora? É, agora é gigante! Bebê! Tá, aqui a gente tem que passar! Passou, passou, passou! Ai, mas é grande aqui me ajudando! Aí, deu jeito! Buf! Buf! Menino, vireu abacate! Ai, meu Deus! Ah, aqui, Pedrão! Fecha, fecha o trapdoor! É verdade! Agora passa! Boa, boa! Passei! Minis é esperto, abacate! Passei o mesmo! Ah, eu sempre soube! Não! Avada que아 alright resiste! Porque a Pedrão tá em dia! Aê! Aaah… willsterme a Uhm … Ficando último, agora ela aqui vai! Aqui, escadinha! Não tem aqui ó, tem roçapão! Ai! É verdade? Passei! Não, gente! Aqui ó! É verdade! Nem aqui não! Verdade, soprunal! Tem aqui. Ai, eu sou muito ratinho! Eu sou muito ratinho! Um ratinho? É, sou muito ratinho! Tá, tudo bem, mas vem aqui. Menino! Meu Deus do céu! Menino! Toma cuidado, pra digitar, menino, calma aqui, boa, consegui, eu tô vendo você magro, pelo menos as primeiras vezes, eu tô pequenininho, deixa eu dar TP aqui na leque, aí beleza, boa, eu também não vou dar TP, pula aqui, belezinha, os melhores no parkour não passaram o parkour, que menino, é que é difícil, pequenininho, na verdade é que a gente não quer, pedrão, que se não quiser, bosta, eu vi, passou aqui, passou ali, mano, eu tenho que ser aquele primeiro, bacate me empurrou, bacate me empurrou, eu tenho essa desculpa, vem, 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 pera aí, TP, bacate, aí beleza, calma, era, era, passei, era, passei, DTP, 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 burla, burla, burla demais, vocês tão burlando, eu não burla, eu não queri pensar o leque, tá, vai, eu não burlei não, vai, eu passei de boa, é, tudo bem, agora vamos, agora a gente tem que passar aqui né leque? Agora tem negócio, vamos, beleza, pula aqui e pula aqui, beleza, beleza, eita, puxa que , mano que da hora, eu caí ali, meu deus, tá tudo bem, aqui, pula aqui, onde se dá, aqui Mano, eu tô pegando um fogo, eu caí na rosa ali, não sabia. É muito agoniante. Sim, a gente tá muito pequeno. Ah, tô fazendo cobertão de coberta. Eu fui lá pro outro lado, não sei por quê. Olha eu voando aqui. Tá, tudo bem, vambora, vambora, vambora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, tem mais coisa pra cá, vamo lá. Será que a gente consegue passar? Menino! Tá, tudo bem, vamo seguindo aqui. A gente botou normal. Ai, que agonia. Ué? Ai, que agonia. Pera, vem cá pra vocês verem, vem cá pra vocês verem, volta aqui, volta aqui. O quê? Olha como que é. Olha aquela de fobizão. É isso aí. Aqui é um bloco, aqui é… Olha lá. Pera aí. Aqui já é dois, aqui já é dois. Aqui é um bloco, aqui um, dois blocos, e aqui é um, dois, três, quatro, cinco blocos. Aqui é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove blocos. É aquele negócio de perspectiva, não é? Nossa, que estranho, mano. Ai, que estranho. Tá, vamo seguir, vamo seguir. Vamo sair. Ai, meu Deus. É infinito isso aqui? É infinito. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo que pula. Vamo que pula. Vamo que pula. Tá, a gente tem que ir ali. Vai lá, mano, tem que ir. Mano, a gente cai reto, só que estranho. Tá, clica aqui. Eita. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, mano. Vem, Alec. Vem, Alec. Vem, Alec. Vem, Alec. Cadê, Alec? Tá pegando a base. Aqui, aqui. Ai, não sei se deslubar. Mano, tá perdido. Eita pega, que doido. Que isso? Gente, cobrei pra cima. Vocês falaram que essa prisão não era tão complicada. Oi, gente. Ai, meu Deus. Olha aqui. Oi. Oxi. Oi. Tá, tudo bem. Chegando a rede pra cá, a gente chega no meu lugar. Muito mano. Se a gente seguir a rede pra cá. Eu vi vocês passando ali embaixo. Eu vi vocês passando ali embaixo. Oi, Pedro. Oi. Eu tô seguindo. Mas como é que a gente passa? Tá, a gente tem que se descobrir um lugar. Ó, a gente tem que seguir a glossônia. A glossônia muda um pouco no chão, tá vendo? Não sei, tem três andares. Aqui embaixo. Gente. Aqui, Pedrão. Aqui. 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 Aqui, ó. Não, peraí. Calma. É aqui mesmo. Eu achei, Pedrão. A gente tá aqui já. Aqui, ó. Pula, pula. Ai, se eu pular, eu vou bater você. É sério? Hum. Aqui, ó. Hum. Será que não é? Aqui, ó. Não, não, não. Eu vou bater você. Tá. A gente tem que achar o diferente. É um dito, mano. Cara, diferente. Aqui, ó. É aqui. Aqui, achei, 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 achei. Aqui, ó. Oxi. Não, Abacate, quando a gente tá andando aqui, ó. A gente se viu, né? A gente se viu. Gente, que tá olhando. Por isso que eu tava vendo você indo reto aqui. Tá, vai. Agora a gente vai aqui na portinha. A gente tem que passar por aqui. Oxi. Beleza. Mano, você tava ali. É aqui. Não é que você passa por ali. Não. Calma aqui, você passa aqui. Aqui tem um botão, ó. Tem um botão. Não, é aqui, ó. Você passa aqui, aí não vai aqui. Tem um botão. Cadê? Tem um botão? Cliquei. Quem fez? Abre a porta? Abre a porta, abre a porta. Volta, volta, volta. Como é que não volta? Que? Eu gosto. Vai, volta lá. Fica pequenininho. Passa pelo buraquinho ali, você consegue ver ele aqui. Não, não consegue ver. Ai, não! Vem, vem, Bacate. Vem, Bacate. Vem, Bacate. Vem, Bacate. Vem, Bacate. Vem, Bacate. Não, Bacatezão. Eu não vou mentirão. Eu te bateei. Maluco. Vai, Bacate. Vai, Bacate. É, vai, Bacate. Oh, oh. Oh, oh, não. Não, eu caí pra fora. Tá, tudo bem. Chegando aqui, Bacate. Ai, passei. Bacate tá cabendo aqui? Passei. Meu Deus. Tá, tudo bem. A gente tem que passar pra cá. Oxi. Ai, roda. Roda, roda. É. Corre, corre, corre. Aqui, aqui. Bota, 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 bota. A porta. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Tá, saindo pra cá. Eita, bexiga. Tá escuro. Que doido velho. O que é pequeno? Tem pequeno. Ai. Mano, mas como é que é pequeno? Oxi. Tá, eu acho que a gente tem que voltar pequeno. Mano. Vamos voltar pequeno. Mano, a gente tava na mesma altura, só que a gente ficou um bloco a menos, vocês perceberam? Aham. Você não percebeu que é o mesmo lugar, não? Aí. Beleza. Tá, tudo bem. E agora? A gente volta pra esse buraquinho aqui, será? É pra esse buraquinho. Ah! Que bobo de ratinho! Que da hora! Vem, 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 vem. Tem jeito, tem jeito! Pulei? Ah! Tá, tudo bem? A gente conseguiu? Acabou! Totem da Imortalidade. Conseguiu Totem da Imortalidade. E? Vida! 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 Aí voltou pra cá. Ah, era só a gente ter vindo aqui. Ah, era só a gente ter vindo aqui, ó. Acabou. Aí a gente vem aqui. O que é que tá escrito aqui? Ah, finish! Hum, era só a gente ter vindo aqui. Eu tô vindo aqui que ele acabou, rapa! Beleza, menina! Mas ó, a gente conseguiu, gente! Conseguimos escapar! Conseguimos! Gostei! Gostei! Eu tava no web! Eu tava no web! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá desse lado aqui! 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 Aí tá! Não! Do outro lado aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Sobe aqui! Olha lá! É verdade! Olha lá, gente! Olha lá! Olha lá! E aí, Pedrão! Vai embora! Veleza, gente! Ó, seguinte! Esse aqui foi o mapa da prisão! Espero que vocês tenham gostado! Eu não sei porque que ele deu um totem da imortalidade pra gente! Será que a gente tem que fazer alguma coisa? Não sei! Ah, não sei! Pode ser só um prêmio mesmo, né? Será quê? Que que tá dando angunia? É tipo troféu! É! Tipo um troféu! Um prêmiozão! Que que foi? Quebra aqui! Pronto! Ah, não é nada! Calma! Eu quero tentar! É, não! Eu pensei que tinha uma passagem secreta pra lá! E o totem! Eu vou falar, não! Eu ganhei o totem, ué! Vai que tem um bloquinho escondido ali! Ah! É verdade! Na raiva! Tinha um bloquinho ali naquele lugar diferente, entendeu? Ah, de verdade! Ah! É, mas não tem nada! Nossa, eu voltei tudo! Calma! Ué! É muito grande prisão, gente! Ué! Grandão, velho! Aí mesmo! Enfim, gente! Ó, sim! Espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixa muito like! Até amanhã! Às 12h30 e às 8h! Valeu! Falou! Tchau! Tchau!